Se tem um aparelho que teve seu desenvolvimento conturbado, esse foi o SEGA Dreamcast Um aparelho que não teve um projeto, mas sim dois projetos simultâneos Um da SEGA do Japão e outro da SEGA da América Um videogame que reuniu empresas gigantes para se tornar realidade E que provavelmente isso nunca mais vai acontecer Exatamente pelo tamanho dessas empresas Mas que também, em contrapartida, acabou com longas parcerias da SEGA No vídeo de hoje vamos falar do desenvolvimento do SEGA Dreamcast Até o seu anúncio oficial Tá preparado? Porque meu filho, essa história é tão doida Mas tão doida, eu só acredito nessa história Porque ela foi amplamente divulgada e registrada por várias revistas E revistas bem importantes da época E é claro, eu vou mostrar todas aqui, né? Então, seja o que Deus quiser, bora! O Saturn 2 Em 1995, o SEGA Saturn estava vendendo muito bem aqui no Japão Mas isso não acontecia nos Estados Unidos Os jogos que faziam sucesso no Oriente Não agradavam e nem havia interesse por parte da SEGA da América Em lançar em terras americanas A pressão da SEGA da América para um sucessor do Saturn Levaram a SEGA a fazer um contrato com a Luke Reed Martin Uma empresa de tecnologia aeroespacial Mas que também era especialista em tecnologia de chips gráficos 3D Essa empresa já havia trabalhado com a SEGA na placa de arcade Model 2 A SEGA da América achava que o Saturn precisava melhorar nos gráficos 3D Para concorrer com o Sony Playstation A Next Generation de novembro de 1995 Detalha todo esse ímpeto da SEGA da América Como vocês podem ver ao fundo Por isso, toda essa vontade de lançar logo um sucessor Ou pelo menos um Saturn que tivesse um desempenho melhor em gráficos poligonais Daí a ideia do SEGA Saturn 2 Um SEGA Saturn turbinado, digamos assim Com os chips 3D da Luke Reed Martin Toda a história dessa parceria aparece na revista Edge De outubro de 1995 O que a SEGA não contava Era que a Luke Reed Martin Estava em outro projeto bem complexo Naquele ano de 1995 Os chipsets Real 3D Para PCs baseados em Windows Projeto esse que era a prioridade da empresa na época Pois já era uma fortuna em investimentos E a ideia era padronizar os gráficos 3D nos PCs Algo que hoje é uma realidade Com a SEGA em segundo plano A Luke Reed Martin atrasou o chip 3D da placa Model 3 Que seria a base para o tal Saturn 2 E a placa Model 3 era para ser lançado no final de 1995 Algo que não aconteceu E deixou principalmente a SEGA da América frustrada No entanto, a Luke Reed Martin conseguiu também Desagradar a SEGA do Japão Já que ela dependia dessa placa Se a Model 3 fosse lançada no final de 1995 Os jogos de arcade poderiam ser lançados no verão de 1996 Que é a melhor época para esses lançamentos Isso não acontecendo A SEGA do Japão perderia vantagem competitiva nos arcades Frente às suas concorrentes Segundo a Ultra Game Player de junho de 1997 A Luke Reed Martin apresentou vários designs De hardwares ao longo do ano de 1996 Todos rejeitados pela SEGA Isso claro, segundo a Luke Reed Martin Não deu certo Como a SEGA estava descontente com a Luke Reed Martin Ela fez uma parceria com a empresa gráfica NVIDIA Que baseou a sua primeira placa de vídeo A NV1 No hardware do SEGA Saturn Até mesmo permitindo Que controles do Saturn Fossem conectados através de uma segunda placa No entanto A NVIDIA Teve dificuldade em convencer a SEGA De que aquela tecnologia Era o futuro A SEGA estava cética Devido ao sucesso inicial do Playstation E mesmo que a SEGA Tivesse convertido Vários jogos do Saturn Para se beneficiar do NV1 As vendas de placa de vídeo Naquela época Eram bem baixas A NVIDIA No entanto Estava trabalhando na sucessora da NV1 A NV2 Que compartilhava uma arquitetura semelhante A NV1 Mas aumentou a potência gráfica Para torná-la mais competitiva SEGA e NVIDIA Trabalharam juntas brevemente Em trazer essa tecnologia de consoles Na forma do Saturn V08 Mas a ideia foi arquivada Rumores de um adion para o SEGA Saturn Em 1997 A Ultra Game Player Dizia que a SEGA Estaria desenvolvendo um adion para o SEGA Saturn Que o transformaria num console de 64-bit E dava o nome desse adion Eclipse Que seria Segundo a revista Um sistema autônomo Projetado para ser usado Na porta de expansão do Saturn Sem comentários, viu? A própria SEGA na época Negou publicamente esse projeto O M2 Em 1991 O fundador da Electronic Arts O empresário Trip Hawkins Deixou a empresa para iniciar um novo empreendimento A 3DO Company Com o objetivo de entrar no lucrativo mercado de consoles de videogame E com um sistema de ponta O apropriadamente chamado 3DO Interactive Multiplayer A 3DO Company projetaria as especificações No que era considerado um movimento novo na época Licenciaria a tecnologia do console para fabricantes de eletrônicos Que construiriam os sistemas O objetivo era criar um padrão uniforme Semelhante ao que é geralmente visto Nas indústrias de música e cinema E em certo sentido Seguia as tradições estabelecidas pelo IBM PC E MSX aqui no Japão No entanto Quando foi lançado no final de 1993 O 3DO era muito caro E incapaz de competir efetivamente com os gigantes SEGA, Nintendo e eventualmente Sony No final de 1994 A empresa havia anunciado um complemento para o 3DO Que mais tarde se tornaria seu próprio console separado Com o codinome M2 Durante grande parte da década de 90 O M2 foi objeto de muita discussão Considerado um dispositivo poderoso Mas que era incapaz de ameaçar a concorrência No início de 1996 O M2 estava atualmente Na fase de ser uma plataforma de arcade Sendo vendido para a gigante japonesa de eletrônicos Matsushita Hoje, Panasonic Por volta dessa época A SEGA Descontente com atrasos da Luke Reed Martin Entrou em discussões com a empresa Sugerindo potencialmente Um plano para abandonar completamente A plataforma Model 3 A SEGA inicialmente Negou que estava conversando com a Matsushita Sobre o M2 Mas estava explorando as possibilidades Por trás do próximo padrão de discos O DVD Vale lembrar que a Matsushita Era um dos membros fundadores do projeto DVD Junto com a Sony A SEGA deveria trabalhar com a empresa Para utilizar a tecnologia de DVD No entretenimento doméstico Embora pareça ter pouco resultado disso Conforme revelado pela EGM De abril de 1996 Em fevereiro A SEGA encomendou alguns kits de desenvolvimento do M2 Em um acordo Que os levaria a fornecer Exclusivamente jogos ao sistema Acordo esse Que foi amplamente divulgado Pela revista ED De março de 1996 Mas ao longo das semanas E meses As negociações fracassaram Inevitavelmente Uma mistura de egos E relatórios de baixo desempenho do aparelho Foram os responsáveis Segundo a revista GamePro Esse foi o motivo Da SEGA abandonar o projeto M2 O divórcio foi oficializado E divulgado Na revista Next Generation De junho de 1996 Mesma época Em que a SEGA Model 3 Foi finalizada E colocada no mercado A Model 3 Seria o último acordo Da SEGA Com a Luke Reed Martin As duas empresas Se separariam Logo depois Então O projeto Saturn 2 Que era Da Luke Reed Martin Foi Efetivamente Interrompido Aliás A SEGA Mais tarde Fez parceria Com a Yamaha Para criar o padrão GD-ROM Para uso Em seu console Que viria A ser o Dreamcast Isso manteve Os custos iniciais baixos Pois a SEGA Não precisou pagar royalties Por usar o DVD Embora A SEGA insistisse Que o DVD Permanecesse Como uma opção Para o futuro A Matsushita De repente Cancelou O projeto M2 Pouco antes do lançamento Em meados de 1997 DURAL E Black Belt O novo console Da Nintendo O Nintendo 64 Foi lançado Em setembro De 1996 E com ele O suposto Mundo dos jogos Em 64 bit E enquanto O Saturn Continuava a vender Bem aqui no Japão O Nintendo 64 Começou a consumir Drasticamente A participação Do mercado Do Saturn No ocidente O mercado De PCs Também continuava evoluindo Bastante Sendo nominado Por dois padrões gráficos A série Power VR Da VideoLogic E as placas Voodoo Da 3DFX A SEGA Não sabia Qual das duas Empresas Escolher em 1996 Exatamente Para o seu novo console Iniciando Efetivamente Dois projetos Que substituiriam O SEGA Saturn 2 Paralelamente Em meados De 1997 Agora a missão Era não ser superada Pela Nintendo E seu Nintendo 64 O desenvolvimento Do projeto Da VideoLogic Aconteceria No Japão E foi dado Rapidamente O codinome Dural Em homenagem A personagem De jogos Da série de luta Virtua Fighter E nos Estados Unidos A 3DFX Trabalharia Com um projeto Conhecido como Black Belt Conforme divulgado Pela revista Next Generation De agosto De 1997 Foi o Dural Que deu O primeiro passo Público Quando a Hitachi Uma empresa Que já havia Desempenhado Um papel importante No desenvolvimento Do SEGA 32X E do SEGA Saturn Anunciou Que estaria fabricando O CPU Para a máquina japonesa Isso acabou sendo A arquitetura Do processador Hitachi SH-4 Que seria usada Em conjunto Com os próximos Chips gráficos VR Series 2 Da NEC Barra Videologic Na produção Da sua placa Principal No entanto Só se falava Do projeto Black Belt Já em 1996 Barra 1997 A 3DFX Era líder No mercado De placas De vídeo Para PC A SEGA Da América Optou por usar A tecnologia Gráfica Voodoo 2 E Voodoo Banshee Da 3DFX Depois de experimentar Inicialmente Os processadores RISC Da IBM E Motorola Estabeleceram O SH-4 Como CPU Central A SEGA Compraria Uma participação De 16% Na 3DFX Em meados De 1997 Como relatado Na revista SEGA Saturn Magazine De julho De 1997 Com certeza Um sinal De compromisso Com os esforços Da empresa A revista Edge De janeiro De 1997 Dizia que O novo console Da SEGA Possuía Uma unidade De CD-ROM De 6 Ou 8 Velocidades E também O modem Embutido Na mesma época Em que Aparentemente O suporte A DVD Estava sendo Considerado Para o Sony Playstation 2 Tudo isso Dito na mesma Revista Do ponto de vista Do software A SEGA Estava buscando Ativamente Parcerias Em 1997 Embora Ainda houvesse Muita incerteza Em relação Aos detalhes As negociações Começaram Com a Microsoft Por razões Não reveladas E a SEGA Soft Que era uma parceria Da SEGA Da América Com uma empresa De hardware Chamada CSK Que se envolveu No desenvolvimento Do Black Belt Em um certo estágio O Black Belt Foi mostrado A um número Limitado De desenvolvedores E aparentemente Foi muito bem sucedido Não foi difícil Encontrar detalhes Dessa máquina Ocidental De entre aspas 64 bit Detalhes esses Revelados Pela EGM De julho De 1997 Mas Talvez a característica Mais importante Do design Do Black Belt Fosse seu sistema operacional Projetado Especificamente Para facilitar O desenvolvimento De jogos Pela máquina E quem havia visto Os dois projetos Dizia que o Black Belt Nessa fase Era melhor Isso tudo Segundo a revista EGM De setembro De 1997 Na época A SEGA Se preocupava Muito mais No poder De processamento Que nas ferramentas De desenvolvimento De jogos Um dos grandes defeitos Do SEGA Saturn Segundo Os programadores O sistema operacional Do Black Belt Foi projetado Para ajudar Nas rápidas conversões De jogos De consoles Para PC E vice-versa Algo familiar Nos dias de hoje Além disso O projeto Black Belt Foi apoiado Pelo recém-recrutado Da SEGA Da América Bernie Stoller Que já havia Começado A enterrar O SEGA Saturn No ocidente Chegando a afirmar Que o sistema Não era O nosso futuro Na E3 De 1997 Pensava-se Que a SEGA Estava exibindo O hardware De desenvolvimento Para possíveis Soft houses E editores Como a Core Designer Uma soft house Europeia Por volta Do final De 1997 Com uma versão Demo De Scud Race Um jogo de corrida Da SEGA De 1996 Tudo isso Mostrado na revista Gamers Republic De junho De 1998 E também Na revista Red E já chamava O console Com outro nome Que será O nosso próximo assunto Katana Mas isso é só Um spoiler Aliás Demos de Scud Race Foram encontradas Em kits De desenvolvimento Do Dreamcast Isso é só um adendo O desenvolvimento Preliminar Da plataforma Dural Estava começando A tomar forma No final De 1997 A SEGA Informando Aos desenvolvedores O uso De computadores Com processador Pentium 2 Com clock De 200 MHz E placas gráficas Power VR Como base A Next Generation De dezembro De 1997 Mostrava Além da versão Scud Race Também Essas especificações Um fato curioso Confirmado Por Hideki Sato Chefe de desenvolvimento De Hardwares Que viria a se tornar Presidente da SEGA Anos depois É que Em algum momento O novo console Da SEGA Quis abandonar Os dissipadores De calor eletrônico Tradicionais E optar Por um sistema De refrigeração A água Para manter Os componentes Na temperatura ideal Tudo isso Revelado Em entrevista A revista Next Generation De 2001 Já com o console Nas lojas Katana O logotipo Katana Ainda aparece No hardware De desenvolvimento Inicial Do Dreamcast No início De 1998 O projeto Dural Ficou conhecido Publicamente Como Katana A Next Generation De fevereiro De 1998 Tinha como título Adeus Dural Olá Katana Nesse momento O SEGA Saturn Estava muito mal Tanto no Japão Como nos Estados Unidos A Electronic Arts Abandonou seu suporte Ao Saturn E a Capcom Parecia não querer Fazer a versão Ocidental De X-Men Versus Street Fighter Um dos jogos Mais aguardados Do aparelho O novo console Era extremamente Necessário E a SEGA Da Europa Já estava Marcando até data Para o seu lançamento Em 1999 Segundo a revista Edge De fevereiro De 1998 O projeto Katana Foi uma mescla Do projeto Dural E do projeto Black Belt O processador gráfico Foi o Power VR Do Dural E para a empresa 3DFX Foi dada a promessa De ser utilizada No próximo console Da SEGA Coisa que até o momento Não aconteceu O que até hoje Se especula É que a placa Voodoo Da 3DFX Seria mais poderosa Que a Power VR Da VideoLogic Conforme afirma A Game Pro De novembro De 1997 Em entrevista A revista SEGA Saturn Magazine Em outubro De 1998 Já com um protótipo Do SEGA Dreamcast Yujinaka Respondeu a questão Dos dois processadores Gráficos Dizendo que O Sonic Adventure Com a placa Voodoo 3DFX Dava alguns problemas De desempenho Em relação A arquitetura Na época Do projeto Katana Mas os chips 3DFX E Power VR Marcaram uma melhoria Significativa Em relação A concorrência Em termos De desempenho Isso nos setores Em geral A decisão De abandonar O 3DFX Foi decepcionante Para a maioria Das pessoas Pelo mundo Isso claro No mundo Dos games Principalmente Nos Estados Unidos O projeto Black Belt Levou a perdas Consideráveis De empregos Na SEGA Da América E pelo menos Cinco Desistências De parcerias Isso tudo Relatado Nas revistas EGM De janeiro De 1998 E Ultra Game Players De novembro De 1997 Em particular A escolha Do processador gráfico Intrigou A Electronic Arts Uma parceira De longa data Da SEGA Que havia investido Muito na empresa 3DFX Isso Junto com As vendas fracas Do Saturn Podem ser atribuídos Ao motivo Pelo qual A Soft House E se recusou A apoiar O Dreamcast Na sua reta final A 3DFX Não ficou satisfeita Acreditando Que estava Produzindo um chip Que atendia E até Em alguns casos Superava As expectativas Da SEGA Tanto em termos De tamanho Desempenho E custo No entanto A decisão Da SEGA O telefone Já havia se manifestado Publicamente Segundo a reportagem Da revista EGM De outubro De 1997 Em resposta A 3DFX Entrou com Um processo De 150 milhões De dólares Em setembro Contra a SEGA E também A NEC Alegando Que eles haviam Sido enganados Ao acreditar Que sua tecnologia Seria usada Quando De fato Um acordo Nos bastidores Tivesse feito Algo Entre as duas Empresas japonesas Nos meses Anteriores Ao anúncio Eles também Alegaram Que a SEGA Privou A 3DFX De materiais Confidenciais Em relação A propriedade Intelectual Da 3DFX Tudo relatado Na Ultra Game Players De novembro De 1997 Algo que a SEGA Negou Em um comunicado A imprensa O processo Foi encerrado Em agosto De 1998 Com a SEGA Pagando Uma indenização De 10 milhões E meio De dólares A 3DFX Parecia Que a Microsoft Não tinha Mais nenhum papel No desenvolvimento Do console No entanto 1998 Também foi o período Em que eles Anunciaram Outro sistema Operacional Com o codinome Dragon Disponível Para usuários Do Katana Um sistema Operacional Baseado Em tecnologias Windows CE Inicialmente Pensava-se Que o Katana Poderia Estar fazendo A ponte Entre PCs Domésticos E consoles De videogame No entanto Isso não Foi revelado O Windows CE Tinha como objetivo Atrair desenvolvedores Do Windows 95 Barra 98 Apresentando Um ambiente De desenvolvimento Menos assustador Para aqueles Que nunca Tinham trabalhado Com consoles De videogame Antes A SEGA E a Microsoft Estavam trabalhando No aperfeiçoamento Da versão Do Dreamcast Do Windows CE Por quase Dois anos Desde antes Do lançamento Do próprio Windows CE Em 1996 A Gamers Republic De agosto De 1998 Fez um histórico Completo E conta Essa relação Da Microsoft E SEGA Com o Windows CE A Microsoft Decidiu cooperar Com a SEGA Na tentativa De promover Seu sistema operacional O Windows CE Para videogames Mas o Windows CE Para o Dreamcast Mostrou recursos Muito limitados Comparados Ao sistema operacional Nativo Do Dreamcast As bibliotecas Oferecidas Pela SEGA Davam espaço Para muito mais Desempenho Mas às vezes Eram muito mais Difíceis de utilizar Ao portar Aplicativos De PC Já existentes Os executivos Da SEGA Declararam Que consideravam Um sistema operacional Nativo Mais rápido E mais poderoso Mas o acordo Deu a Microsoft O conhecimento Necessário Para seu projeto Um tal De Xbox Na primavera De 1998 Kits de desenvolvimento Haviam sido enviados Para soft houses Selecionadas Com o hardware Sendo altamente elogiado Conforme reportagem Da revista SEGA Saturn Magazine De maio De 1998 Muitas soft houses Se inscreveram Para produzir jogos Para o console Durante esse período Incluindo A Electronic Arts Que planejava Nessa fase Trazer muitos jogos Para o sistema Mas também Houve problemas Com a Electronic Arts A posição financeira Da SEGA Significava Que eles eram Incapazes De oferecer As mesmas ofertas Generosas Que mantiveram Com a empresa Ao seu lado Nas gerações anteriores Então o CEO Da Electronic Arts Larry Prost Amigo de Bernie Stoller Propôs Um acordo Que apenas Via jogos esportivos Da EA Sendo lançados Na plataforma Katana Por 5 anos Potencializando O aparelho E levando Ao domínio Do mercado Só que a SEGA Não pôde cumprir Com os termos Do contrato E nem parecia Que a SEGA Queria na realidade Pois a SEGA Comprou A Visual Concepts Uma soft house Por 10 milhões De dólares E divulgou amplamente O seu próximo jogo Da NFL O NFL 2K A SEGA Tentou obter Uma oferta melhor Para eles Mas a EA Nem se mexeu Assim O Dreamcast Não teve Em nenhum momento Apoio Da EA Enquanto isso O lançamento Nos Estados Unidos Estava sendo adiado Lentamente Começando no Natal De 1998 Depois Foi para Março De 1999 E depois Abril De 1999 Até finalmente Se estabelecer Em setembro Como você pode ver Nas reportagens Ao fundo Finalmente O anúncio Do Dreamcast Em 21 de maio De 1998 O console Dreamcast Foi mostrado Ao mundo Pela primeira vez Em um evento De imprensa Da SEGA A SEGA New Challenge Conference A intenção Era lançar O sistema No Japão Em novembro De 1998 Supostamente O console Deveria ser Revelado No dia 10 Mas isso Se chocou Com o anúncio De Final Fantasy 8 Da Square Enix Conforme dito Pela revista Edge De junho De 1998 O nome final Foi uma das Cinco mil Ideias Apresentadas Pela empresa Eder Brand A revista Edge De Natal De 2001 Já com o console Lançado Fez um histórico Dos acontecimentos Do Dreamcast Além de uma pesquisa Conduzida pela EGM Que sugeriu Katana Uma das escolhas Mais populares Entre os leitores Com 37% Seguido por Dreamcast Com 15% Dural 14% E Black Belt 4% Os 30% Restantes Dos entrevistados Não gostaram De nenhuma Das opções Da SEGA Tá aí o gráfico Pra vocês verem Agora Tá na hora Da gente voltar No tempo E ver como foi O anúncio Oficial Do Dreamcast A primeira vez Que vimos O último console Da SEGA Até o momento Quem apresentou O evento Foi Shoichiri Irimadiri Que na época Era o CEO Da SEGA Da América Tom Kalinske Havia saído Da SEGA Em 1996 Principalmente Por divergências Com a SEGA Japonesa E também Pelas baixas Vendas Do SEGA Saturn No ocidente Irimadiri Começa o evento Assim Boa tarde Hoje Gostaria de anunciar Um novo projeto Da SEGA Que é um marco No mundo dos negócios De entretenimento Eletrônico Esse projeto Chamamos de SEGA Dreamcast Dreamcast É o novo videogame Da SEGA Este é o logo Do Dreamcast Que transmitimos Ao mundo Pela primeira vez Esta é a marca Do Dreamcast Que significa A expansão Do Universo E a Energia Dos Seres Humanos Logo depois O narrador Explica Que o aparelho Tem a qualidade Da SEGA Que todos conhecem Além de Alta performance De gráfico Som E desempenho Depois Segue dizendo Que é o console Mais poderoso Até então Com processador Itachi SH4 Processador Gráfico Power VR 2 Com Windows CE E tecnologia Yamaha XG Nessa demonstração Do controle Você vê Que o start Está diferente Da versão final E falta Os logos Do Dreamcast A demonstração Do VMU Devia ser Bem surreal Para a época Um memory card Que parece Um minigame Com controles E tudo Dizendo que Poderia ser Uma comunicação Entre outros Jogadores Realmente Devia ser Demais Esses efeitos 3D Poderiam ser Fodas na época Mas hoje Vou te falar Que é meio Bizarro Interessante Que o narrador Diz Que tudo Isso Foi feito Com o próprio Poder Do hardware Do Dreamcast Agora Voltando Para Irimadiri Ele anuncia O console Para o dia 20 de novembro De 1998 Quer dizer Houve um atraso O lançamento Foi no dia 27 E também Ele agradece Os 1500 Convidados Essa foi a história Do conturbado Desenvolvimento Do Sega Dreamcast Até o seu anúncio Oficial Mas claro Falta muita coisa Ainda para cedir Então domingo que vem Vamos continuar A falar de Dreamcast E já que a gente Terminou falando Do anúncio oficial Para os jornalistas E para a imprensa Vamos iniciar Na semana que vem Falando como é que foi O anúncio para o público Na E3 De 1998 Aliás Você se lembra O que foi anunciado Na E3 De 1998 Vamos relembrar Como é que foi A E3 De 1998 Então não esquece Domingo que vem 8 horas da noite A gente tem um encontro Marcado para continuar A falar do Dreamcast Um dos consoles Mais queridos Da Sega Mas eu quero saber De você Quais as suas histórias Com o Sega Dreamcast Me fala aí Nos comentários Ah E não se esquece Me segue lá No Twitter E no Instagram Arroba Vitor e Sui Que lá é o melhor modo Para a gente Poder conversar melhor Além de eu mostrar Itens inéditos Que eu ainda não mostrei Aqui no canal Então me segue lá Arroba Vitor e Sui No Instagram E no Twitter Eu sou o Sui Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais Não esquece Semana que vem Vamos continuar A falar de Dreamcast